E o de Fox E o de Jair eu sou real E o de XF For me da F E o de XF Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Ué, moça Não tenhas medo, uou, uou, uou Baby, ué, aba no bumbum, uou, uou, uou Encosta, faz sentido o teu nome Até podes tocar, eu não vou te magoar Me toca, faz sentido o teu nome Podes jamais se aguardar, porque já estou lavado Brincadeira, tem hora, não sei brincadeira Tem hora, tô ficando cá Se quiseres também, posso mostrar o meu toque Vem se a minha tropa te joga mais Hoje eu vou te dar capa a ti Ué, bebê, não me deixa aqui sozinho, ué Me tira desse vazio, ué Preciso, ué, de carinho, ué Então Encosta, faz sentido o teu nome Até podes tocar, que eu não vou te magoar Me encosta, faz sentido o teu nome Podes jamais se aguardar, porque já estou lavado Brincadeira, tem hora, nossa brincadeira Tem hora, tô ficando cá Tô ficando cá Mas brincadeira Tem hora, nossa brincadeira Eu tô ficando cá Tô ficando cá Brincadeira, tem hora, nossa brincadeira Eu tô ficando cá Tô ficando cá Tô ficando cá Mas brincadeira Tem hora, nossa brincadeira Eu tô ficando cá Tô ficando cá Tô ficando cá Tô ficando cá